E o canto se ouve no céu Em Serpa, no Alentejo, a tradição do canto alentejano é antiga e está enraizada na população. Cumprem-se 10 anos desde a classificação do canto alentejano como património imaterial da humanidade pela Unesco e a distinção tem atraído novas vozes. O canto já fazia parte da minha vida há algum tempo. Nós já se costumávamos a encontrar com alguns elementos do grupo Malta Mais Nova, cantávamos ao fim de semana, nas tabernas, nas cervejarias e entretanto eles estavam sempre a derriçar-nos para vir cantar eu e mais três ou quatro amigos que entrámos na mesma altura. Desde que o canto foi considerado o património da Unesco há a procura e é muito mais e os novos estão muito a aderir a isto. Ou seja, há 10 anos atrás, ou há mais de 10 anos atrás havia mais dificuldades no recrutamento? Muitas, muitas, muitas mais porque havia até quem considerasse o canto alentejano como dizem aí a juventude, fatela e voleiro e piroso e tal não queriam e algum novo que cá estava quando íamos em cortejo só cávamos cantando, chegavam os próprios colegas deles da escola a trouxarem, a quererem trouxar com eles. Hoje não, hoje há uma procura. O grupo coral e etnográfico da Casa do Povo de Serpa ensaia na sua sede, mas o canto alentejano também está muito presente nas tabernas do concelho. Em Vila Nova de São Bento, elementos de um dos três grupos da povoação encontram-se para cantar uma moda. Já nem tanto como era há mais tempo atrás mas acontece na rotina diária, ao final do trabalho a junção com os amigos ao final da tarde um bocadinho de conversa puxa sempre um copinho e um bocado de canto que é a nossa expressão do aliviar do dia-a-dia do stress e tudo mais. Aqui o canto está presente em tudo nós fomos correr aí a rua acima podemos ouvir cantar na rua, na taberna o canto aqui em Serpa é muito apreciado. Só caiu em desuso o canto alentejano durante os trabalhos no campo e as mulheres também já não entoam modas de embalar para os filhos. O selo da Unesco trouxe mais jovens para o canto alentejano e levou esta expressão cultural típica da região a palcos a que nunca tinha subido. Antigamente quando é que era meterrar um grupo de canto alentejano ir cantar ao norte ou mesmo ao Algarve quer dizer, havia um festival no Algarve onde nós íamos no rancho de cantadoras da aldeia Nova de São Pedro íamos quase todos os anos tirando isso não havia contratos, entre aspas para irmos ao Algarve, para irmos ao Porto para irmos a Coimbra há muito mais público, mais espetáculos chamou-se a atenção para mais contratação de grupos de alentejanos para fazerem parte de determinados espetáculos. Hoje somos solicitados ao mais pequeno cantinho deste país e nós temos corrido aliás, nós já tínhamos corrido mas agora ainda corremos mais e já fomos ao estrangeiro ao Brasil, ao Canadá a Europa já corremos quase tudo já estivemos em África Todos concordam que a classificação da Unesco só trouxe benefícios ao canto alentejano e com a participação dos mais novos a transmissão da tradição às novas gerações está assegurada. Apoio